Oi pessoal, vamos andar de trem? É, aqui é uma estação de trem, ó Vamos lá Vamos comigo Gente, olha que legal Olha, aqui tem mesinha Eu acho que eu vou mudar de lugar, pessoal Não tem ninguém Vou sentar aqui perto da mesinha Ó Tem interruptor Olha aí Não tem ninguém, gente Deixa eu pensar Nós estamos aqui E aí Obrigado.